Olá, eu sou João Paulo Pessoa e hoje nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês algumas informações e algumas impressões minhas sobre dois discos aqui da minha coleção. O primeiro deles é esse aqui, do Goran Solcher, junto com a Orfeu's Chamber Orchestra. É onde eles tocam música de Joaquim Rodrigo e de Heitor Villa-Lobos. São concertos para violão e orquestra. Então, de Joaquim Rodrigo eles tocam o concerto de Aran Ruiz e a Fantasia para o Rente Lombra. E de Villa-Lobos eles tocam o concerto para violão e pequeno orquestra. E o outro disco que eu queria compartilhar aqui com vocês, informações sobre ele, sobre ele, é esse aqui do Deep Purple, que é uma banda que eu gosto bastante, uma banda de rock, dos anos, final dos anos 60, início dos 70 e que gravaram vários e vários discos. Esse disco aqui é um disco em que eles tocam um concerto para grupo e orquestra, escrito pelo John Lorde com a regência do Malcolm Arnold. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Bom, sobre o primeiro disco, sobre esse CD do Goran Solcher, é importante que vocês saberem um pouco, não sei se vocês conhecem um pouco, sobre o Goran Solcher, ele é um violonista sueco. E ele é bastante famoso pelas gravações que ele tem com o alto guitarra, que é um violão de 11 cordas com a afinação próxima do alaúi. Mas nesse disco aqui ele toca violão de 6 cordas, o violão convencional. E ele é um artista da Deutsche Grammar Föhring, então como todos os artistas que gravam com esse selo, é um nível de excelência incrível, é um toque muito limpo. E a Orpheus Schamber Orchestra também é muito interessante, é uma orquestra fundada em 1972, cuja principal característica é não ter um regente. Então é uma pequena orquestra onde os músicos é que tomam as decisões interpretativas. Então é muito interessante a gente ver, a gente ouvir esse repertório sendo abordado por uma orquestra que não tem regente. Eu gostei muito do resultado. O Goran Solcher é um violonista de extrema sensibilidade e bom gosto, então eu realmente recomendo a escuta dessas gravações que estão nesse CD. Particularmente o concerto de Villa-Lobos eu gostei bastante. Claro que os de Rodrigo também estão fantásticos, mas para mim o que se destaca mais é a interpretação de Goran Solcher e da Orpheus Schamber Orchestra do Concerto para Violão e Orquestra de Heitor Villa-Lobos. Nesse CD aqui. E uma outra informação interessante é que eu comprei muito barato esse CD aqui. Eu acho que agora, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente você encontra ainda aí nas lojas virtuais, bem barato esse CD aqui. Vale muito a pena. Então fica aí essa recomendação, essa dica. Esse outro disco aqui também não é um disco raro de se encontrar, provavelmente você encontra para ouvir em streamings, ou no próprio YouTube você encontra documentários sobre essa gravação e sobre esse disco. O Deep Purple é uma banda que foi uma das bandas pioneiras do Heavy Metal e do Hard Rock. Ela foi fundada em 1968. E esse disco aqui é de 1969. Então esse, se não me engano, é o segundo disco do Deep Purple. E é o primeiro disco com o vocalista Ian Gillian, que canta nesse disco, e com o baixista Roger Glover também. A música que tem aqui no disco, o Concerto para Grupo e Orquestra, é composta pelo tecladista da banda, que é o John Lorde. Segundo informações que eu encontrei na internet, John Lorde teria um treinamento como músico clássico. Por isso, acho que a prática de escrever música, para ele devia ser, fazer parte, ter feito parte do treinamento de músico clássico que ele teve. E isso ajudou ele na composição desse concerto. Uma outra informação que eu li, é que ele foi originalmente pensado como um trabalho solo do John Lorde. Só que depois eles resolveram lançar como um trabalho do Deep Purple. É um concerto em três movimentos, e eu percebi bastante influência de Stravinsky e de Himsky-Korsakov, que é o professor de Stravinsky. Eu achei bastante nesse estilo, e é muito bonita a integração que eles conseguem entre a orquestra e o grupo. Aí eu acho que vale a pena a gente pensar também no trabalho de regência do Malcolm Arnold. Uma curiosidade sobre esse disco é que eles apresentaram em 1969, essa gravação é uma gravação ao vivo, né? Ela é feita ao vivo no Royal Albert Hall, na Inglaterra, com a orquestra Royal Philharmonic Orchestra. Então, o Malcolm Arnold, ele faz um trabalho incrível de regência nesse disco, e ele é um compositor importante demais para o violão, né? Porque ele escreveu concertos aí, peças para o Julian Brim. Vale a pena conhecer o concerto Opus 67, para violão e orquestra de Malcolm Arnold com o Julian Brim. Então, esse disco ganha para nós violonistas essa importância de ter o Malcolm Arnold, que é um compositor importante de violão, na regência da orquestra. E o trabalho é realmente incrível. Recomendo muito a escuta desse vinil aqui. Se você não tiver para escutar em vinil, você pode escutar no streaming ou no próprio YouTube. Só é importante prestar atenção que esse que eu estou recomendando é o original de 1969, né? E tem uma outra gravação que foi feita em 1999, que é com uma partitura reconstruída. Essa é uma curiosidade interessante, porque em 1970 a partitura do concerto para grupo e orquestra de John Lord se perdeu, e eles ficaram décadas sem tocar essa música. E aí, depois, em 1999, um maestro chamado Marco de Goizh fez a reconstrução de toda a partitura a partir da escuta dessa gravação, de 1969. Então, ficam aí essas curiosidades e essa minha impressão sobre esses dois trabalhos que eu recomendo como escuta para vocês, tá? O concerto para grupo e orquestra de Purple, na versão de 1969, e esse disco aqui do Goran Solcher e da Orpheus Chamber Orchestra, tocando música de Joaquim Rodrigo e de Eitor Villalubos. Então, o vídeo de hoje que eu queria compartilhar era isso. Agradeço demais pela paciência de ouvir minhas opiniões, tá bom? Grande abraço e bons estudos para vocês. É isso aí.